Nós vamos falar aqui agora rapidamente de biodiversidade ou megadiversidade, biodiversidade de formas vegetais, animais, etc e tal. Isso aí sempre cai em provas, esse mapa que você está vendo aqui poderá cair em uma prova, tá? E vamos lá, aqui você tem uma legenda, repare bem a legenda, países com megadiversidade, olha o Brasil aqui. O Brasil está em verde, os Estados Unidos, o Alasca faz parte dos Estados Unidos, o México também, a China. Mas vejam que ao mesmo tempo que você tem áreas verdes, aqui a República Democrática do Congo, aqui a África do Sul, aqui a Austrália, aqui a Índia. Cuidado com isso, as localizações que nós estamos fazendo, que você tem que ter em mente isso aqui. Agora vamos ver o seguinte, repare aqui, hotspot, esse termo hotspot, ele foi pico da ideologia, ele é muito utilizado em vulcanismo em arco na Oceania. É o vulcanismo em arco, que é o ponto quente. Aqui para nós, o hotspot são áreas de alto risco de extinção de espécies. Então você pega essa área aqui da Mata Atlântica, pega os cerrados brasileiros, que são áreas onde você está tendo problemas. Então essas áreas vermelhas, mesmo dentro de áreas mais verdes, não é? Essas áreas vermelhas, é onde você está tendo hotspot, ou seja, problemas de risco de extinção de espécies. Você é direto estar na televisão vendo essa situação em algumas áreas, principalmente também no continente africano. Olha o continente europeu, o Oriente Médio, como isso aqui está bem característico. E aí nós temos aqui os recifes de corais. Então a situação estável, situação crítica, perda eminente de alguns recifes de corais. Estão em algumas áreas, em rosado. Isso, os corais, vocês sabem bem, que eles são berçários, assim como os manguezais, os corais são berçários, são santuários, onde você tem a reprodução de espécies. Por isso, a grande preocupação que acontece com o aquecimento global, entendeu? Mas isso o seu professor vai chegar na sala de aula e vai explicar, né? Assista o desenho, a animação interessantíssima, chamada Procurando o Nemo, onde ele sai de um coral e ele vai conhecer as águas protegidas, fora da proteção do coral. Isso também serve até para, de repente, você fazer uma análise filosófica de vida aí, sei lá o quê. Mas, no mais, é bem engraçado. Então, isso aqui é biodiversidade. O Brasil é um país, provavelmente, que tem a maior megadiversidade ou biodiversidade do planeta. Se tivéssemos aqui uma anamorfose, que depois vamos mostrar uma representação por anamorfose, você veria que o Brasil tem essa situação toda. Então, filho, fica aí, dá uma lida aí, ao tempo que está isso aí, já dá para você ler tudo isso aí. Começa a dar uma olhada nisso aí, tá? É nós que estamos. Vamos.